Juvenal ou Repórter. Oferecimento Big Leste, a limpadora de fossas do professor Ladislau. Telefones 3212-6935 e 8845-7909. Big Leste, agora também em autos. Policiais rodoviários federais apreenderam aproximadamente 254 quilos de maconha. A apreensão aconteceu na BR-135 do município de Cristalândia, região sul do estado. Os policiais abordaram o veículo S10 de placa AWP-0072. Ao realizar as buscas do veículo, foram encontrados os 254 quilos. A maconha é distribuída em mais de 300 tabletes. A droga estava sendo transportada do estado de Goiás para o Piauí e vinha escondida sob produtos agrícolas na carroceria da caminhonete. O condutor foi preso e não quis dar detalhes sobre quanto receberia pelo transporte. A polícia rodoviária não revelou o nome do acusado. Vamos conversar com o inspetor Jonas Mata. Esse veículo foi interceptado ou estava vindo do Goiás para o Piauí? Isso mesmo. A polícia rodoviária federal estava realizando a fiscalização na BR-135, mais precisamente na cidade de Cristalândia, já na divisa do Piauí com a Bahia. O veículo foi abordado pelos policiais. Os policiais realizaram consulta ao condutor e logo em seguida fizeram a busca no veículo. E os policiais encontraram uma certa quantidade de droga, aproximadamente 254 quilos de maconha, na carroceria da caminhonete. A droga estava escondida apenas debaixo de alguns produtos agrícolas. O condutor e o traficante estavam confiando que não seria abordado, que não seria fiscalizado e que não seria capturado. E a polícia rodoviária federal fez essa apreensão, o condutor está preso e a droga foi apreendida e vai ser entregue para a polícia civil para os procedimentos cabíveis. Respetou um golpe da polícia rodoviária contra o tráfico aqui no estado e essa droga, de acordo com o depoimento dele, ele não quis abrir muito o jogo, porque teme, inclusive, morrer, não é? Ele está sendo ameaçado a partir de agora, mas esse derramamento seria aqui na capital. Isso mesmo. Isso é uma apreensão importante da polícia rodoviária federal no combate às drogas. Nós temos um trabalho muito forte no combate às drogas. As drogas que vêm muitas vezes por estradas que têm ligação com a Bahia ou até mesmo vindo pelo Maranhão, são drogas que vêm muitas vezes de outros países, como Paraguai e Peru. Então, essa droga, nesse caso, estava vindo do estado de Goiás, seria entregue aqui no Piauí e o condutor se sentiu ameaçado, não quis revelar tantas informações por medo de ameaças de morte, por ter sido preso por conta dessa apreensão. Então, o prejuízo para o traficante é um golpe no tráfico de drogas. A Polícia Rodoviária Federal realiza esse combate intenso, é um trabalho rigoroso nas rodovias. Estamos sempre procurando esse tipo de ocorrência e estamos sempre combatendo o tráfico de drogas aqui no estado do Piauí. Quase 300 mil aí? Quase 300 mil reais, que é aproximadamente o valor dessa droga.